Música Foi Pig, isso mesmo É um jogo maravilhoso Muito bom pra falar a verdade Vai Carnival Carnival, isso Um chame Vamos ver como é que é Faz tempo que eu não jogo Pig Nossa eu tenho Só isso em pessoa Tá bom Vamos ver como é que é esse Modo enxame Lembrando eu sou muito bom nesse mapa E qual que achar que eu vou achar que seja útil Na primeira Porta e nas primeiras coisas Vai ser bom Se não tiver nada aqui eu sou muito sorado Só porque eu falei não tinha nada Gostei de ver Com licença Eu preciso abrir uma Censa Ai A queira ser saída É a queira ser saída Eu vi a Pig entrando ali Ai A Ai O Pa Pega 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 É a menina tá chata!! sabe, verde! ó, mainz, isso vai ser útil sério se tem uma menina do bug, vai ser tão chato isso, velho sério, eu odeio pessoas que fazem bug E dá uma raiva gente, se vocês não tem ideia, dá uma raiva a pessoa que tem um bug. Sério, eu sou muito pro nesse jogo, nesse mapa, sem fazer bug. E se fizerem bug, meu plano estraga todo. Eu tenho que torcer pra não fazer bug. Vou passar por aqui, não sou doido. Socorro, Deus! Me ajuda. Ô menina, não sei o que é você, mas eu vou aceitar. Tem que usar plano aqui, velho. O bicho ainda me persegue. Vamos logo, Inó. O chame já começou a acontecer. Ferrou! Run! Sério, eu vou ter que usar o Run. Agora. Não, não, não. Agora não, agora não. Os dois tão me perseguindo, não é possível. Sério, tá difícil, menino. Tá difícil. Cabe isso aqui. Ah não, esse bug é chato. Eu tinha que me matar, velho. Ah não. Ah não. Ah não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Teletransporte entre... Teletransporte... Entre... Teletransporte... Teletrans... Portadores... Colocados. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti